Olha o tamanho desse laço, gente! Cadê? Cadê a pituquinha? Agora estou indo para o mercado. Pensa num negócio bom. Não gostou. Gente, conheço ela. Vamos começar com as comprinhas da Shane. Ai, não. Esse aqui eu estava muito ansiosa. Vocês estão preparados? Ele tem uma gratuvinha aqui. Nem sempre é como a gente planeja o nosso dia. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cadê Paracadis aqui. Eu sou a Bia. Tenho 26 anos, moro nos Estados Unidos e compartilho a minha vida com vocês aqui. E várias coisas. Hoje é domingo. Resolvi gravar um vlog e mostrar o nosso domingo para vocês. Agora são nove e meia e a gente está indo para a igreja. A Loli está aqui comigo. Olha o tamanho desse laço. Fala oi, filha. Olha o tamanho desse laço, gente. Que coisa preciosa. Meu amor está aqui. Fala oi, amor. Oi. A gente está indo na igreja agora. Depois da igreja a gente vai almoçar em um lugar super legal. É um restaurante meio que temático, meio cowboy. E vou mostrar para vocês. Temos que ir no mercado. Então a gente vai levar vocês do mercado junto com a gente e dar um trato lá em casa. Que apesar de eu ter feito faxinha no último vlog, já está bagunçada de novo. Ai, gente. No final de semana a gente foi meio relaxada. Mas enfim. Vamos agora para a igreja. Louvar o Senhor. Agradecer pela nossa vida. E depois a gente vai almoçar com os nossos amigos. Chegamos aqui no restaurante. Ele se chama Texas Road House. Ele é bem country. O Hector já foi lá pegar uma mesa para nós. A gente acabou de sair da igreja. Foi a primeira vez que a Loli ficou acordada. E aí eu morro de medo dela ficar, tipo, sei lá, fazendo barulho ou atrapalhando. Não sei. E também ela foi incomodada, principalmente. E aí eu já peguei ela no colo, correndo. Tipo, não, vem mamãe. E aí fiquei com ela no colo, saí um pouco, voltei. E deu tudo certo. Ela dormiu, na verdade. Nem ficou irritada, graças a Deus. E ela está de vestidinho hoje, gente. Vou mostrar para vocês. Na verdade ela está dormindo de novo. Mas eu vou mostrar para vocês. Estou esperando nossos amigos. Que eles vieram almoçar aqui com a gente. Ai, gente. Estou com uma fome. Mais uma fome. Esse restaurante é tipo um outback, só que outback da fazenda. Olha, acabamos de entrar. Olha como é legal. É bem tematicozinho. Tem uns viados na parede, senhor da glória. Cadê? Cadê a pituquinha? Ah, a pituquinha acordou! Olha esse pãozinho. É um pão doce com uma manteiga com canela. Gente, é uma delícia. É muito gostoso. A gente está aqui agora falando sobre Bíblia. Dá oi. Dá oi, dá oi, dá oi. Dá oi, dá oi. Liviazinha ali. E a pituca? Cadê a pituca? Cadê a pepeta? Cadê? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso, mamãe? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso dela, ela está aqui. Está caindo no olho dela, tadinha. Ela fica olhando para a câmera. Que que é isso? Eles apresentam a pessoa para o restaurante inteiro, para o aniversário, que dá parabéns. Sim! Tudo bem! Se você canta o som da minha voz, eu preciso parar o que você está fazendo. Se você está chorando. Se você tiver um novo amigo aqui, você é louco. Se você quer nos mostrar, yee-haw, ready? 1, 2, 3! Yee-haw! Às vezes tem um happy birthday. Às vezes não, hoje não tem. Mas ó, tá aqui. Eu ia mostrar a cebola e a batata com queijo. É a mesma coisa do Outback. Mas a gente comeu muito rápido. Hello! Olha, muita coisa aconteceu. Vou atualizar vocês. Agora estou indo para o mercado. Vou levar vocês comigo. Estou eu sozinha. Já está começando a dar o horário dela de tomar banho e tudo mais. E eu não vou fazer, tipo, uma mega compra. Aí eu falei, ah, deixa eu ir sozinha, né? Mais fácil, mais rápido. A gente chegou do restaurante e o Hector tirou uma mega maçoneca. Aproveitou o domingão. Eu estava assistindo o jogo de hóquei que começou o campeonato aqui nos Estados Unidos. E estava assistindo eu e Loli. Meu time perdeu. Mas servei, faz parte. E nisso estava editando algumas coisas, postando nas outras redes sociais, tudo mais. Estava também... O que eu estava fazendo? Planejando a minha semana no cardápio. E a gente está postponing. Como é que fala isso? Tipo, está deixando para o dia seguinte para ir no mercado. Todo dia que a gente fala. Hoje a gente vai no mercado. Aí dá preguiça ou algo assim. E a gente quer... Ah, não. Amanhã. Amanhã a gente vai. Por isso que eu falei para o Hector. Não, hoje a gente precisa. Porque não tem leite, não tem ovo, não tem nada. Eu estou indo no mercado de bairro. Eu até ia no Walmart, mas aí é muita coisa. Domingo de noite, tecnicamente. É muita lotação. Aí eu vou no mercado de bairro aqui mesmo. Tem aqui perto também, relativamente perto, um mercado latino que vende algumas coisas brasileiras. Então, eu estou pensando em ir nesse mercado de bairro, comprar as coisas que eu preciso. E se der um tempinho, passar ali no outro mercado. Porque eu queria comprar tapioca, queria comprar toddy. Eu sempre tem alguma coisa que eu quero comprar lá. Vamos ver. Se eu não conseguir ir hoje lá, eu vou amanhã de manhã. Porque eu realmente preciso ir. Vamos ver como é que vai ser aqui no mercado. Adoro no mercado, gente. Adoro. Olha, começando aqui nas frutas. Peguei primeiro aqui, foi blueberry. Ele está 4 dólares. Vou pegar um morango. Eu estou com muita mania de fazer suco. Aí eu quero pegar essas caixas maiores. O tamanho desse morango, que bonito. Uau, adorei. Sempre vejo, porque sempre tem um querido que está mofado. Dividi com vocês, que eu estou louca por Brussels sprouts, que é cor de bruxelas. E aí, só tem aqui vendendo assim, organicamente, nesses saquinhos. Aí peguei dois. Duas caixas de morango, cheiro verde, uva e blueberry. Agora vou pegar banana. Aqui sempre tem umas frutinhas diferentes. Tem mamão? Geralmente tem. Olha, o mamãozinho. Esse é mamão, né? Não, é? Ai, não sei. É, mamão, papai. Acabei de ver. Ai, vou levar mamão, papai. Adorei. Já vim pegar outras coisinhas. Pegar maionese para fazer patê. Patê de atum, patê de frango. Colocar aqui. Olha quantos congelados, gente. Congelado aqui. A variedade, ela é gigantesca. Ai, olha. Eu fazia essas panquecas para as minhas meninas quando eu era babá. É só você colocar na tostadeira, sabe? E tá pronta. Toda manhã elas tinham panqueca. Tem várias opções aqui. Batatinha, frita também. A obsessão do americano que é picles. Tudo isso é picles. Ou variações de picles. Muitos picles. Olha, aqui tem esses morangos todos congelados assim. Sabe por que isso é bom? Porque para quem faz suco, eu mesma, isso aqui é ótimo. Mas será? Não sei, não. Acho que eu vou pegar o fresco mesmo. Hum, tem isso aqui que é banana, manga, blueberry, amora. Que dá um suquinho de manhã. Hum, ai gente, eu adoro. Será que eu pego esse aqui? Não tenho dúvida, é 8 dólares. Será que eu vou gostar? Eu acho que sim. Tá com uma cara bonita, né? Pra janta de hoje, eu tô afim de comer um macarrãozinho. Eu amo macarrão parafuso. Tá 1,70. Então eu vou pegar esse daqui. Olha, eu acabei pegando... Eu vou devolver um morango, eu acabei pegando um congelado pra fazer suco. E eu também peguei a sobremesa. Que geralmente eu pego de morango, mas essa aqui é de framboesa. Que é framboesa com chocolate branco e chocolate amargo congelado. Gente, pensa num negócio bom. Misericordia. Vou fazer com molho vermelho. Esse aqui já vem pronto pro nosso janta de hoje. Aqui tem uma área latina, mas ela é bem pequena. Mas olha, tem ninho. Tem essas bolachas que eu amo. Tem bolacha Maria. Tem aqui feijão enlatado. Não julga, tá? Isso aqui é ótimo pra quando você compra essa. Não tem mais. Tem aqui ó, leite condensado. Creme de leite. Mas isso aqui eu já tenho estoque lá em casa. Então tá tudo bem. Olha isso aqui. Tudo isso é tipo sopa enlatada. Eu acho isso super... Essa marca principalmente, né? É bem famosa aqui nos Estados Unidos. De filmes, filmes antigos. Mas eu nunca experimentei nenhuma. Eu não sei. Esse negócio de sopa enlatada não é comigo. Mas... Tá aí. Olha a quantidade. Variedade. Peguei mais algumas coisas. Chocolate amargo pra fazer, sei lá, quando eu quero colocar em alguma coisa. A querida tá com vontade de chocolate, né? Mas olha, zero açúcar. Isso aqui é tipo uma gelatina de chocolate. É muito gostoso. Tem muito gosto de... Aquele da Noni. Da NET. Da NET? É assim que fala? Gente, eu não lembro agora o nome. Mas olha. Perfeito, perfeito. Ai, miojo. Faz tanto tempo que eu coloco um miojo. Ai, pode ter um miojo em casa de emergência, né? Nada contra. Vamos pegar. Olha quanto custa. Um de frango. 3 dólares. Eu sei que é tudo isso, mas mesmo assim, que caro. Achei caro. Um tá já 80 centavos. Nossa, era muito mais barato. Era tipo 40 centavos. Vamos pegar aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você sempre me perguntou o que eu passo no meu cabelo. Essa marca aqui, ela é muito boa. Eu adoro esse rosinho aqui. Olha o preço. Tá 9 dólares. Esse aqui é o concedor. Esse aqui é o shampoo. Amo muito. Faz um tempo que eu não uso, mas esse aqui é um dos tipos que eu uso. Hoje eu tô usando um que é da... Chegando em casa eu mostro. Porque eu esqueci o nome. Olha, pensa numa coisa cara. Dodorante. Vou pegar um pro Héctor aqui. Nossa, olha. 13 dólares o que eu geralmente pego pra ele. 13? Tá doido? Misericórdia. Senhor da glória. Eu vou acabar pegando esse aqui que não tem alumínio. Então, 13 dólares. Ué? Será que isso aqui é... Ah, não sei. Enfim, vou pegar esse daqui. Por isso que eu falei que eu não ia comprar muita coisa, né? Bom, estamos indo pra casa agora. Eu demorei o quê? Uns 40 minutos aqui. Não, meia hora. Não vai dando tempo assim, não. E eu até iria no latino, mas eu acho que ele fecha mais cedo de domingo. Então, check it. Eu vou acabar indo amanhã mesmo. Eu comprei bastante coisa. Comprei bastante chocolate. Ou derivados de chocolate. Tipo, mousse de chocolate sem açúcar. Chocolate amargo. Pra, tipo, tentar fazer alguma coisinha quando estiver com fome. Tipo, um docinho assim, sabe? Eu tô tentando, sabe? Diminuir certas comidas industrializadas. E fazer meus próprios doces. Cozinhar, fazer, sabe? Coisas diferentes. Eu, geralmente, a gente vai no atacadão. E aí, lá são grandes quantidades. Então, tipo, não tem como eu pegar um saquinho de chocolate amargo. Porque é um sacão. E aí, é tipo, sei lá. Não tem como. Acaba que eu não tenho esses itens na minha dispensa quando eu preciso. Então, sempre bom. Sempre bom ter alguma coisinha ali ou aqui. Comprei bastante fruta também. Tô feliz que eu peguei meu... Eu ia falar brócolis de bruxelas. Mas é coco de bruxelas. Broussel sprouts. É interessante o nome em inglês também. Enfim. Tô indo pra casa agora. Vou provavelmente dar banho na Loli agora. E fazer a janta. Um macarrãozinho. Mais fácil e simples. E fazer um suco de laranja com morango. Que eu tô... Com a graboca. Olha, eu comprei essa... Lembra que eu comprei morango coberta de chocolate com gelado? Agora, framboesa. Quer sementar? Eu não sementei. A metade é a sua. A natrininha. Não gostou. Gente, conheço ela. Não é ruim. Mas também não é bom. Mas é tão bom. Ou tão morango. Hum! No final fica gostoso. Ó. Da pequena. Olha, gente. A textura. Você é um blogueiro nato. Essa, Dilma. No final fica bom. Gente, eu não gosto de conde congelada. Eu não gosto. Dá meu dente. Tatinho. Olha a nossa filha. olha que adianta. Ahhh!" Fala. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Ó! Ha 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 ha. Agora sim. Olha a carinha dela. Agora é bom dia. Feliz segunda-feira! Quer falar alguma coisa, filha? É. Não. Ai, gente, segunda-feira chegou Ontem, é, cheguei do mercado Arrumei as coisas, fiz um macarrãozinho Amor vermelho rapidinho Tomamos um banho, capotamos Acho que a gente foi dormir, era 10 A gente já tava, tipo, deitado pra dormir Loli já tava dormindo, fazia umas duas horas Eu acho, é, ela foi pra cama Um pouco mais tarde ontem A nossa rotina noturna, ela começa Em volta de 7, 7 e meia De final de semana um pouco mais tarde, então ontem Ela começou acho que umas 8, não lembro agora E ela toma um banho Do mamá e ela dorme E geralmente ela dorme umas Depende da noite, vai entre, sei lá, 5 A 8 horas O que é perfeito, é uma benção Só que algumas noites, né, passadas Ela tem dormido menos, então ela acorda Num intervalo ali Depois de umas 4 horas, algo assim E aí mamãe Mamãe despreparada ali, né Porque eu tô achando que vou dormir 8 horas nessa noite Então hoje ela acordou depois de 5 horas Era umas 2 e pouco da manhã, eu acho Aí dei mamar, tava meio cansada Coloquei ela no beijo de novo Aí ela ficou tranquila Né, pituca? E aí a gente só foi acordar Acho que era 8 da manhã, ou algo assim Que foi bom Mas acho que essa picada, assim, de De sono Ai, chegou meu café Nossa, que benção Eu pensei, né Putz, ainda não chegou meu café Mas chegou, gente Vamos fazer um cafezinho E também, ontem a gente foi no correio ali Pegar as coisas Chegou as coisas da Shane Que eu comprei E a Loli recebeu um recebido Muito chique Vou mostrar pra vocês que é a coisa mais linda do mundo Vamos começar com as comprinhas da Shane Nem lembro muito bem o que eu comprei Lembrei Segura agora Lembrei, lembrei Eu comprei um sapatinho pelo Easy Não sei se vai caber, né Vamos testar Ele é uma papetezinha Essa aqui é uma papete com pelinho Olha que bonitinha Ai, eu achei uma gracinha Foi tipo, um dólar Ai, eu achei muito fofo Sabe por quê? Porque Ai, Jesus Tem uma que é da UGG Tipo, a original A papete que eu quero comprar pra ela Ela custa bem mais caro Eu quero porque Ela tem a réplica pra mamãe Ai eu queria fazer parzinho Mas Ela custa acho que uns 30 dólares O dela Só que é só pra pezinho maior E ai eu achei essa daqui E falei, ah, será? Depois a gente experimenta Mas não sei se vai dar muito certo Porque parece Parece grande Parece grande Comprei mais coisa pelo Easy Do que pra mim Já era de se esperar Ai Olha que bonitinho Que fofo Keep away from fire Deixa longe do fogo Mas é óbvio Nossa Tô até com medo agora Dela chegar perto Olha que lindo Esse conjuntinho É um macacãozinho Acho que é super meigo Vão da Shein Que as coisas são baratinhas Aí dá pra gente comprar Umas coisinhas, sabe? Que que é isso? Não tem maturidade Olha esse Esse também Deixa longe do fogo Mas gente É óbvio É um bebê Como é que Ai misericórdia Agora tô encascada Será que você vai colocar Um pouquinho perto do fogo Pra ir ao fogo? Misericórdia Olha que lindo De melancia Pra esse verão Ai Vem com uma faixa Ai gente Não tem maturidade Pra essas coisas Ai não Esse aqui Eu tava muito ansiosa Vocês estão preparados? Eu não Olha esse Maiôzinho Imagina a Heloise Nesse maiô Tudo pra mim Ela tá de 6 a 9 meses Será que cabe? Porque tem que A maior fralda Aqui dentro também Gente A joga pequena Ou não Não sei Vou lavar tudo Olha que gracinha Olha o detalhezinho Ai gente Que meigo Isso aqui Eu acho que é pra mamãe Ai um vestidinho É um vestidinho? É um vestidinho O que é isso? Ah é É um vestidinho Tomada que caia Pra mamãe Mas eu tô amamentando Por que eu comprei Tomada que caia? Comprei mais lacinhos Pro Louise Olha quanta cor Essas cores mais neutras Amei 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 Ai Esse aqui eu tava ansiosa Pra ver Mas parece grande Eu comprei esse conjuntinho De morango Mas é gigante Quase serve a mim Gente 6 a 9 meses? 6 a 9 meses Ô louco Tá quase 6 anos Gente Eles erraram Não é possível Eu vou guardar Quando ela fizer 3 anos Ela vai usar E olha que a Louise É um bebê grande Gente Achei lindo o conjunto de morango Eu tava super ansiosa Mas realmente Daqui Um ano Dois Isso aqui Quase tá ao meio Da Eloise Nossa Chateada Tá Então eu comprei Esse vestido Pra mamãe Ai Faixa de cabelo É que você vai colocando Umas coisas De um dólar No carrinho E depois você nem Ai é Faixa de cabelo Vamos colocar Pra ver Seu cabelo tá limpo É pra ir pra academia Gente Me sentindo Me sentindo nos anos Sei lá 2009 Comprei laços Pra mim Pra eu colocar No cabelo Eu acho super bonitinho Colocando laços Na cabeça Só um minuto Comprei aqui Outro kit Pra ela Nossa Eu tô chocada Todas as roupinhas De bebê Vem com Essa etiqueta Que pode pegar fogo Deixa a mãe Super segura Ai Esse aqui Olha Eu comprei Essa calça Que ela é flare Que ela é tipo Sabe Estilosinha Esse aqui Eu acho que tava Tipo Um dólar Olha a blusinha Esse aqui É a qualidade Ó De um dólar Mesmo Esse aqui Posso até devolver Não gostei Esse aqui Não gostei muito não Oi Tutu Pensa em alguém Que tá morrendo de sono E tá lutando Com o outro sono Hum Vamos comprar umas coisinhas Pra você Filha A gente tem que experimentar Ai Pra mim Por incrível que pareça Eu comprei Três vestidos Agora pro verão E eu comprei Esse aqui Essa cor Tava tipo Cinco dólares Sete dólares Estava em promoção E peguei essa cor De um amarelo Olha Só que ele é tomado Que caia também Eu tô meio assim Do tipo Por causa de suti É de amamentação Que não vai rolar Mas olha que bonito Gostou? Eu tenho que experimentar Tô um pouco na dúvida Mesmo Ai eu peguei Esse mesmo modelo Só que dessa cor E um que eu tava super animada É esse Maiô Porque Esse Esse modelo Que eu vou mostrar pra vocês Eu vi na internet Viralizou esse modelo Branco e preto aqui E eu vi duas lojas A loja que veio A primeira loja Que apareceu Que criou esse modelo Custa mais de duzentos dólares E aí teve uma outra loja Que fez o mesmo modelo E aí custa cinquenta dólares Aí eu achei Por oito Obviamente a qualidade Provavelmente não vai ser a mesma Mas eu quero experimentar Tô pra ver como é que fica no corpo Ver se dá certo e tal E é Eu preciso experimentar os vestidos Eu vou ver se eu consigo fazer ela dormir Eu vou experimentar os vestidos Vou mostrar pra vocês E eu tenho psicóloga daqui a pouco Custosa Então já volto Já volto Bom Eu nunca sei o porquê Que eu tenho tanta expectativa Em cima das roupinhas Que eu compro da gente Tipo Hum Esse paninho é meio fino Mas é claro Mas é claro meu amor Você pagou três dólares por ele Mas enfim Não dá pra ver Esse é o vestido Tá marcando bem aqui Obviamente Porque ele é um vestido tubuzinho Né É um não pra mim Porque marcou muita região Do barriga Ele tem esses detalhezinhos E aí meio que dá pra enganar Mas não E o legal é que eu consegui Mais ou menos Colocar o meu sutil Tomara que caia Eu preciso De um tamanho maior Porque As meninas cresceram Por causa da amamentação Então Ai ai Quem tem Seios maiores Talvez me entenda Mas acho que isso tem sido Uma parte negativa Pra mim Porque Já tinha dor nas costas Por causa de Né Seios grandes E aí Agora Tá pior Ai mas assim Toda vez que eu penso nisso Eu também penso Obrigada Jesus Pela oportunidade de amamentar Obrigada Jesus Pela oportunidade Sabe porque Eu tenho que focar no No positivo Mas enfim Não gostei muito desse vestido Porque Não Vamos ver o verde Ou o amarelo Esse daqui É o vestido verde O que vocês acharam Ele tem uma gratuílinha aqui Ele ainda marca Porque ele é o estilinho Mais colado Mas eu acho que O pano Ele tem Um paninho Tá vendo O pano extra E também A cor dele Não sei O pano não é tão fino Ai gente Eu acho que eu gostei Obviamente que assim Cabelo não tá armado Tá sem maquiagem Não tem nenhum acessório Um sapato bonitinho Tudo isso ajuda né Eu comprei o amarelo Desse aqui também Tô com preguiça Pra experimentar Mas pelo menos o modelo Deu certo Então acho que é só questão de cor Vou experimentar O meu Como chama? Maiô Mas esse Eu não sei se eu vou Mostrar na câmera Porque Eu tenho vergonha Bom Acabei de experimentar Maiô Vou mostrar pra vocês Pelo fato de ter pagado Oito dólares Talvez realmente não possa Reclamando muito Mas Duas coisas Ele é muito curto Do Tipo do torso Tipo daqui pra baixo Ele meio que Sei lá Tava pequeno Não pequeno Ele entrou Mas não tava confortável Se ele tivesse mais espaço Entre essa parte aqui Acho que daria certo Mas não deu E como eu disse pra vocês As meninas Não deu certo Minha filha acordou Oi meu amor Mamãe tá aqui Deixa eu mostrar pra vocês O modelito deles Pra vocês entenderem Olha Esse é o modelo Esse modelo tá viralizando Tipo essa Exatamente isso Essa parte branca E o resto todo preto O formato aqui Pra mim Ficou muito pequeno Mas olha a distância Menina Isso aqui tava Essa parte aqui Tava aqui em cima Então É um não pra mim Eu vou devolver E talvez eu compre Não de 200 dólares Só no misericórdia Mas o de 50 dólares Porque o de 8 Não deu certo Vou devolver esse Vou devolver Vestido cinza Pensei em devolver esse aqui Só que eu gostei muito Da qualidade dele Só vou guardar Pra quando a Eloise Tiver 5 anos E acho que é Eu tô muito Muito animada Pra esse verão Porque assim Imagina a Eloise aqui E eu gostei da qualidade Viu É boa É confortável Talvez seja pequeno Vou experimentar Eu não né Vou colocar pra Loli Experimentar E aí Pra devolver essa roupinha dela Obrigada Shein Bom Eu tinha planos Como eu mencionei Pra vocês De ir no mercado latino Só que A Eloise Acho que não tá muito afim E eu tenho que fazer Outras coisas Pra ser começo de semana Tipo Eu tenho que fazer Publi Tenho que gravar Outras coisas Então Acho que Não vou no mercado latino Por agora Só sei que Tô arrumando aqui O quarto da Eloise É uma bagunça A Loli Ela perdeu Muita roupinha Ela tá crescendo muito rápido Graças a Jesus Ela tá bem Saudável Vocês me perguntaram Quanto tempo que a Eloise Usou recém-nascido Zero Zero dias Ela não usou Recém-nascido Ela nasceu Ela nasceu com 57 centímetros 4,6 kg Isso tamanho de tipo Quase um, dois meses Então assim Loli não usou Nenhum recém-nascido Então já teve Uma grande Mudança E aí Agora ela tá Entre Por algum milagre Alguns Zero, três Ainda servem A maioria De três a seis Ela tá nesse Nessa transição Olha a bagunça que dá Tô aqui Revendo tudo Tirando as coisas do lugar Aqui os lacinhos dela Tô desorganizando E organizando tudo Esse saco de roupa Olha quanta roupinha Vou abrir pra vocês Esse saco gigante Eram roupinhas da Lívia Que é filha da minha amiga Tainá Não serve mais nela E aí Ela doou Deu tudo pra nós Tem cada coisa Tão linda Olha Três a seis meses Esse macacãozinho Do Puff Tem um bodyzinho Tem muita coisa Sou muito grata Porque a Loli Vai conseguir usar bastante A Eloise Ela é quatro meses e meio Mais nova que a Lívia Na verdade a Lívia passou Nesse vídeo Vocês viram ela E Ai olha esse aqui Que lindo Da Adidas Então Eu Tô assim Tranquila em questão de roupa Mas que ela Tá perdendo rápido Tá Então tem certas coisas Que eu já nem sei Se vai entrar mais Mas Parece que De três a seis meses Tá dentro Então eu vou agora Arrumar o quartinho dela Aqui as gavetas Mais um que o outro Ai Jesus Tem uns conjuntinhos aqui Tão lindos Ai Olha esse Que lindo Você viu filha Você viu amorinha E as coisinhas da sua irmã Adoro pessoal Você vai passar bem onde eu tô dobrando a roupa É isso mesmo moça Vem por aqui Vem aqui do toado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Agora vem pra cá Não Não Agora vem aqui Vai Vai pra lá Bom Agora a Loli acordou Ela tá aqui no bercinho dela A gente conseguiu uma vez Que ela dormisse no berço dela De tarde Ela dormiu tranquila Agora ela tá ali se mexendo Olha que bonitinha Elas se mexeram um pouquinho As perninhas dela Pra lá e pra cá Oi Oi Ai não Não Oi mamãe Oi mamãe Oi tutuzinha Que foi? Tá tudo bem Tá tudo bem Meu amor Bom gente Nem sempre É como a gente planeja o nosso dia Eu queria ir lá no mercado latino Mas não deu certo Porque Loli Ela começou a dormir E eu ia Falei Ah não Deixa eu fazer as coisas A roupinha dela Aí tava arrumando Aí ela acordou Aí ela queria mamar Talvez vocês estejam ouvindo Mas tá fazendo obra Aqui na frente de casa Então Tá um dia assim Hoje especial Um pouco caótico Porque tem que tirar carro Na garagem Porque eles vão furar A frente da nossa casa E amanhã chega a nossa mesa nova Que eu mencionei pra vocês No vlog anterior Então assim Mas Eu espero que vocês tenham gostado Do videozinho de hoje O mercadinho Nosso domingo Foi bem gostoso Poder dividir com vocês Loli tá aqui mamando agora Meu amor Quer dar oi? E espero que vocês estejam gostando Dos vídeos daqui Sou muito grata A cada um de vocês E eu vejo vocês No próximo vlogzinho Um super beijo E fiquem com Deus Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho